A paz do Senhor Jesus, igreja, prazer estar com os irmãos mais uma vez, para desfrutarmos da boa palavra do Senhor, capítulo 5 de Josué, aleluia, nós estamos numa noite maravilhosa para ouvirmos a palavra do Senhor, e espero de coração que o Senhor venha fazer segundo a sua vontade, porque a palavra é dele, verso 13, quem encontrou diz amém, capítulo 5 de Josué, versículo 13, diz a Bíblia, e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo, amém? Levante as mãos, Senhor nosso Deus Aleluia Nós estamos na tua presença Senhor Senhor Deus, a tua igreja está aqui para ouvir a tua palavra A tua igreja está aqui para ouvir a tua palavra Se te servires, ó Deus, de usar este teu servo, fala segundo O teu querer, a tua vontade, Senhor Nós queremos aprender a ouvir a tua voz Porque através da sua palavra, que somos vencedores, ó Deus Aleluia Ajuda-nos, ajuda Ajuda a tua igreja, ajuda teu povo Ajuda-nos a entender a sua vontade Fala conosco em nome de Jesus Tem dias que a gente lê a Bíblia diferente Às vezes você lê Dez, vinte vezes o versículo E de repente você Se depara Em um dia em que Deus te apanha ali Porque as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é por revelação do Senhor Aleluia E quando acontece isso, você deve aproveitar muito, irmãos E se derramar mesmo na presença de Deus quando Ele faz isso com a gente E quando eu meditei nisso daqui, eu senti no meu coração de falar com a igreja sobre isso hoje Porque a vida deste homem, Josué Ela é um retrato lindo, lindo mesmo Que serve pra minha vida e pra vida da igreja E pra vida dos obreiros Pra aqueles que querem receber uma vitória da parte do Senhor Se nós olharmos aqui, nós vamos entender que Josué Ele foi sucessor de Moisés Que bom Sucedeu Moisés e está na liderança do povo Mas não foi somente assim Este homem teve uma história Josué Inicialmente se chamava Oséias Que significa salvação E posteriormente o nome dele foi mudado Para Josué Que significa o Senhor salva Aleluia Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Números No capítulo 13 Porque a chamada deste homem, Josué É tão linda Que eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns versículos aqui Em nome do Senhor Verso 16 13 de Números, verso 16 Aleluia Quem encontrou diz amém Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra E a Josué, filho de Num Moisés chamou Josué Seu nome foi mudado Escolhido Para estar entre os doze da tribo de Efraim Para espiar a terra Para os irmãos que não sabem Josué nasceu no Egito Naquela época de escravidão E de repente o Senhor começa a despontar o ministério da vida de Josué Aleluia A obediência de Josué O cuidado em cumprir A vontade do seu Senhor Moisés Trouxe a ele uma escolha muito linda E nós vamos entender aqui pela palavra do Senhor Que existe um momento na nossa vida, meus amados irmãos Que se você olhar para o testemunho Pelo exemplo dessas pessoas Que antecederam a nossa vida Vai servir de exemplo para mim, para você Para nós termos também Uma vida abençoada pelo Senhor Para que a nossa caminhada Possa ser dirigida pela mão potente do nosso Deus Aleluia Aleluia Este homem Chamado Josué Ele passou por experiências Tremendas Josué Esteve no deserto Josué Ele pôde presenciar, amados irmãos Os principais acontecimentos do êxodo E este homem recebeu de Deus E este homem recebeu de Deus uma chamada Aleluia Eu queria que você abrisse a Bíblia em êxodo 17 Eu deixei uns versículos aqui marcados Porque a gente não consegue guardar na cabeça Então Eu deixei aqui marcado para ler com os irmãos Versículo de número 8 O Senhor Deus agora através de Moisés Designa então Josué para uma tarefa No capítulo 17, verso 8 Diz assim Então veio Amaleque E pelejou contra Israel em Repdim Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe-nos homens E saia a peleja contra Amaleque Amanhã eu estarei no cume do alteiro E a vara de Deus estará na minha mão Aleluia O que eu quero dizer para os irmãos É que Josué ele começou a se despontar O Senhor chama ele agora para a batalha E ele se torna o capitão do exército de Israel Servo obediente Que estava junto com Moisés Em todo momento lá estava Josué E agora ele é designado para escolher homens Você vai escolher os homens Para sair a peleja contra Amaleque Ou seja Segundo a história Josué ele era um homem muito bom na espada Estava ali lutando, pelejando, trabalhando Só que o que eu quero dizer para os irmãos da parte de Deus É que em todo momento o coração deste homem Estava voltado para o Senhor Abre a Bíblia comigo por favor No Êxodo 24 Aleluia 24 de Êxodo e o versículo 13 Eu quero ler com os irmãos Dois versículos E levantou-se Moisés com Josué Seu servo E subiu Moisés ao monte de Deus E disse aos anciãos Esperai-nos aqui Até que tornemos a vós E eis que Arão e U Ficam convosco Quem tiver algum negócio Chegará a ele A Bíblia Sagrada mostra aqui Josué subindo o monte com Moisés Aonde Moisés receberia As tábuas da lei Dos mandamentos do Senhor Josué acompanha Moisés até uma certa altura E ele fica aqui Enquanto Moisés vai à frente E durante seis dias Moisés está lá E de repente a nuvem de Deus aparece E Moisés entra dentro da nuvem do Senhor Aleluia E lá estava o homem O jovem Josué Que depois de 40 dias Que Moisés estava lá O Senhor disse assim para Moisés Desce porque o teu povo se corrompeu Moisés encontra Josué no caminho Na distância que ele tinha ficado E ele diz assim Eu ouço o barulho de alarido Lá no arraial E Moisés disse Isso daí é voz de confusão Isso daí Isso daí não tem nada de Deus Nesse negócio Isso aí está confusão Vamos descer Então Josué Ele estava Nessas partes Mais íntimas Ou seja Ele estava bem perto De Moisés Ele estava Quem sabe Ouvindo os trovões E os relâmpagos Talvez ele não ouviu A voz de Deus Talvez não viu o dedo de Deus Escrevendo Nas pedras Mas ele estava ali Junto com Moisés Como servo Obediente Aleluia Como servo Obediente Isso daqui Meus amados irmãos Traz uma mensagem Para mim Para você Que se eu e você Quisermos ser abençoados O primeiro passo É obedecer A voz Do Senhor Esse é o primeiro passo Abre a Bíblia No capítulo 33 Agora Do Êxodo 33 Versículo 11 Aleluia Quem encontrou Diz amém E falava o Senhor A Moisés Face a face Como qualquer Fala com seu amigo Depois tornava Ao arraial Mas o moço Josué Filho de Num Seu servidor Nunca se apartava Do meio Da tenda Ou seja Josué Estava muito perto De Deus Irmãos Aleluia Josué Estava muito Próximo Ou seja Ele estava Colhendo Experiências Josué Estava vendo O Senhor Ali Junto com Moisés E se eu e você Fomos Sábios Melhor do que Espertos Sábios Você vai olhar Para testemunho De irmãos Que hoje Estão numa posição Maravilhosa Porque Deus levantou Mas que teve Sofrimento Lágrimas Angústia Porque ninguém Recebe uma posição Se do alto Não for dado Para ele Aleluia Ali tem lágrima Tem sofrimento Tem angústia Ninguém sabe E também Os pôs E com Caleb Faz calar Faz calar a boca Daqueles que estavam Duvidosos Porque foram Dois Mais dez Estavam inflamando A congregação Mas o coração De Josué Já tinha presenciado Muitas das coisas De Deus E ele E ele abre a boca Não Fica tranquilo Esta terra Será nossa Porque o Senhor Nos dará Por possessão Se tão somente O Senhor Se agradar De nós Esse homem tinha Alguns requisitos Que servem para nós Abre a Bíblia Comigo No capítulo Vinte e sete De números Já já nós vamos Chegar lá Em Josué Vinte e sete Dezoito Quando Deus Meus amados irmãos Tem uma obra Para fazer Você não precisa Tentar Derrubar ninguém Ou passar Por cima De alguém Não 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 Se há uma escolha De Deus Na sua vida Espere no Senhor Deus Não Precisa Engraxar O sapato Do pastor Para ter Uma posição Na igreja Quem levanta É o Senhor Verso 18 Então disse O Senhor A Moisés É o Senhor Falando Toma Toma Para ti A Josué Filho de Nú Homem Em quem Há o Espírito Aleluia E põe A tua mão Sobre ele Apresenta Operante O sacerdote E perante Toda Congregação E dá-lhe Mandamentos Aos olhos Dele E põe Sobre ele Da tua glória Para que Lhe obedeça Toda Congregação Dos filhos De Israel É diferente Dos dias de hoje Que às vezes Alguém é escolhido Por causa do carro Alguém é escolhido Por causa do salário Alguém é escolhido Porque é um empresário Longe de nós Que nós sabemos Que aqui neste lugar Quem reina É o Senhor O Espírito De Deus Mas por aí A gente vê isso Paga 500 reais Que eu te unjo A presbítero Paga 300 reais Que você é ungido A diácono A chamada De Deus Não é comprada Com ouro Nem plata Aleluia Isso vem Do alto Vem de Deus Então a escolha Foi de Deus Deus já estava Olhando para Josué Lê comigo agora 32 de números Passa a página aí Rapidinho Verso 12 Aleluia 32 de números Exceto Caleb Filho de Jefoné O Queneseu E Josué Filho de Num Portanto Perseveraram Em seguir Ao Senhor Irmãos Quando o indivíduo Ele coloca No seu coração Que ele vai servir A Deus Independentemente Da situação Que ele está Atravessando Porque lá No deserto Os irmãos Não imaginam A luta Que esses irmãos Passavam lá Ele poderia Virar as costas Ele poderia Sai fora Porque hoje Assim Se for um caso De luta De dificuldade Manda outro Eu não posso ir Deserto Não é para mim Eu não posso ir Manda outro Não vou Meu irmão Quando o homem De Deus E a mulher De Deus Tem uma chamada Do Senhor Ele sabe Que o primeiro lugar Ele tem que Perseverar Seguindo Seu Senhor Segue o Senhor E o Senhor Faz uma promessa Para Josué Daqui a pouco Nós vamos ler E o Senhor Diz E como eu fui Com Moisés Eu também Serei Contigo Abre a Bíblia Comigo agora Lá no capítulo 5 De Josué Aleluia O versículo 14 Aliás O versículo 13 E sucedeu Que estando Josué Ao pé de Jericó Levantou Seus olhos E olhou E eis que se foi Diante dele Um homem Que tinha na mão Uma espada Uma espada Nua Quando Josué Viu aquilo É um primeiro passo Porque para Deus Falar com a gente Irmão Não precisa ter alguém Virando cambalhota Dentro da igreja Para Deus falar com você Deus fala conosco Através das mínimas coisas Das simples coisas Deus está falando Com a gente Só que no capítulo Primeiro O Senhor fala Para Josué Como eu fui com Moisés Meu servo Eu serei contigo Não aparta do teu coração A palavra desta lei Medita nela dia e noite Para que seja prudente E possa prosperar O teu caminho Quando Josué Ouviu aquilo Ele estava Amado Os irmãos Agora Preste a passar O Jordão Deus estava Para confirmar O ministério De Josué Diante de toda Congregação Josué Passa O Jordão Circunda Faz a circuncisão De todos aqueles Que não tinham sido Circuncidados Que cresceram No deserto Que nasceram No deserto Ali ele celebra A Páscoa E o maná Cessa De descer sobre a terra E o povo passa Comendo o fruto Da terra Após então Ali estava o Senhor Junto com Josué Só que no capítulo 2 Josué manda os espias Agora para Verificar Jericó Vai lá Dá uma olhadinha Vê como que é a cidade Ou seja Josué Já tinha experiência nisso Porque ele já tinha ido Uma vez Para espiar a terra Como Moisés Lhe havia dado A ordem E ele foi Agora manda os espias E Josué Com experiência com Deus E capitão do exército No capítulo 2 Ele manda os espias Do capítulo 2 Ao capítulo 5 Josué tem o tempo De formular O plano de invasão De Jericó Josué tem na mão agora Um projeto Um projeto Um plano Eu vou agir assim Eu vou fazer desse jeito Eu vou entrar em Jericó Nós vamos vencer esta batalha Só que quando ele vê aquele homem De pé Com uma espada Fora da bainha Ele entendeu que a luta Não era dele Ele entendeu que a luta Era do Senhor Porque espada Fora da bainha É ação Ou seja Estou pronto Para a guerra Estou pronto Para a batalha Naquele momento Ele pergunta És tu um dos nossos Ou um dos nossos inimigos Eis que eu venho agora Como o príncipe Do exército Dos povos Aleluia Josué Prosta-se De joelho E o adora Não era um simples anjo Lá estava o filho de Deus Em teofania Lá atrás Recebendo a adoração De Josué Só que quando ele vê aquele homem Entendeu que era o Senhor Ele pega o projeto dele E coloca de lado assim Eu estava comprando Pronto na mão Para invadir Jericó Está tudo aqui formulado Já tive tempo de formular Ele olha agora para o Senhor De joelho E ele diz assim O que diz o Senhor Ao teu servo? Ou seja O meu projeto é bom Eu já até tomei uma decisão Eu vou agir assim Eu vou fazer assim Mas quando ele vê aquele homem E ele entende que é o Senhor Ele joga o projeto dele de lado E diz Eu não quero saber dos meus planos Dos meus projetos Eu quero seguir a tua ordem Senhor Aleluia Talvez o projeto de Josué Poderia até ser muito bom De invasão Mas agora ele esquece dos seus planos Existem muitas pessoas Meus amados irmãos Como eu Como você Como nós Como obreiros Que muitas vezes Nós regaçamos as mangas E dizemos Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo E quando chega o final da soma É quase zero Porque nós estamos agindo Nos nossos planos Nós estamos fazendo Segundo O que está na nossa mente As nossas decisões É segundo O que está aqui Agora a hora que você diz Senhor Fala que o teu servo O que é que o Senhor tem Para mim O que é que o Senhor Quer dizer agora Aleluia Não é o meu plano Que vai prevalecer O dia que o Senhor Colocou essa mensagem No meu coração Diz Senhor É por isso que a gente Chega ao final do ano Vamos fazer uma soma O saldo é quase zero Você trabalha de dia De noite E vai E faz E corre E peleja E de repente Parece que não tem resultado Desculpe irmãos O que eu vou dizer aqui Muitas vezes Nós estamos agindo Segundo O nosso pensamento Muitas vezes Nós estamos trabalhando Segundo O que está aqui No nosso coração E muitas vezes Sem pedirmos Direção Do Senhor Estamos aí Trabalhando Estamos lutando Mas de repente Você Se depara Com esta palavra E vê um homem Que tinha uma estratégia Terrível Na batalha Um homem Que estava Tão perto De Deus Ele diz Não Senhor Israel sofreu muito Porque não deu ouvido A sua voz Israel teve muitas Perdas Por causa disso Eu quero começar O meu ministério Ouvindo a sua palavra Eu quero que o Senhor Fala no meu coração De que forma Que eu devo fazer Como eu devo agir Por onde começar De que forma fazer Se nós olharmos Para esta palavra Você vai ver Que Josué Teve êxito No seu trabalho Porque naquele momento O seu projeto Está de lado E ele escolhe O projeto de Deus E vai obedecer Porque Josué Era obediente Tem uma ligação Muito estreita Com o Senhor Porque a tradução Do nome é Exua Que você vai ver É o próprio Cristo Jesus A tradução do nome É isto É Jesus E como Josué Estava encarregado De levar o povo A terra prometida O nosso Jesus Também está Incubido disso De levar A sua noiva A terra prometida Que nos espera Aleluia E em todo momento Você vai ouvir Jesus na palavra Dizendo assim O que eu faço Não faço por mim Mas faço pelo meu Pai que me enviou Ou seja Eu estou aqui Cumprindo ordens Eu estou sendo Obediente Tem pessoa Meu irmão Que tem uma vitória Ali Ele já acha Que é capaz Não precisa mais Ser submisso Eu tive grande êxito Lá no trabalho É o irmão Que fez o trabalho O nome do Senhor Nem aparece na história Meu irmão Quem tem que ser visto É o Senhor Jesus Cristo Tela vassúria Josué esqueceu A sua sabedoria humana Ainda que a Bíblia diz Que ele era dotado De sabedoria E se você olhar Para a palavra Ele teve êxito E no final De seus dias Ele chegou a dizer assim Vocês querem Os deuses Além do rio Faz o que vocês querem Eu Coloquei No meu coração Que todos os dias Da minha vida Eu vou estar Servindo o Senhor Eu e a minha casa Vamos Servir ao Senhor Vocês querem desviar Pode desviar Eu vou continuar Na minha chamada Vocês querem esquecer Do compromisso O problema de vocês Eu vou continuar Olhando Para o meu Senhor Precisão Aí você olha Para a palavra E você vê Um outro indivíduo Chamado Saul Eu até queria ler Com os irmãos Eu deixei Marcado aqui Primeiro Samuel Vamos lá Rapidinho irmãos Abre aí Por favor Primeiro Samuel É 15 Aleluia O Senhor Está conosco Irmãos Primeiro Samuel Meu Deus Será que não tem Samuel aqui Na minha Bíblia Aleluia Primeiro Samuel 15 Vamos ler O versículo Primeiro A seguir Então disse Samuel A Saul Enviou-me o Senhor A ungir-te Sobre o seu povo Sobre Israel Ouve Pois agora A voz Das palavras Do Senhor Assim diz O Senhor Dos exércitos Eu me recordei Do que fez Amalek Lembra lá De Josué Lutando contra Amalek A Israel Como se lhe opôs No caminho Quando subiu Do Egito Vai Pois agora Fere Amalek Destrói Totalmente Tudo que tiver E não lhe Perdoes Porém Matarás Desde o homem Até a mulher Desde os meninos Até Aos de peito Até os pôs Até as ovelhas Desde os camelos Até as jumentas Essa Era a ordem Do Senhor Vamos para o verso 10 Então veio a palavra Do Senhor A Samuel Dizendo Arrependo-me De haver Posto Saúl Como rei Porquanto Deixou De me Seguir E não Executou As minhas Palavras Então Samuel Se contristou Toda aquela Noite E clamou Ao Senhor Segura aí Deus Ele dá Uma ordem E Saúl Vai para executar A ordem Do Senhor Porque aquele Que é mandado Pelo Senhor Você tem que obedecer A voz do Senhor Você tem que fazer O que Deus está mandando Só que Quando ele olha Para o rei Quando ele olha Para as ovelhas Quando ele olha Para o gato Os olhos De Saúl Cresceram Em cima Daquilo Diz Não Vamos poupar O rei Vamos poupar As ovelhas Vamos poupar A lã A gordura Para apresentar A Deus Em sacrifício Ou seja Deus não queria Nada de Amalek Tudo aquilo Era maldito E o homem Agora desobedece A vontade De Deus Para poder Meus amados irmãos Ter privilégios Muitas vezes O Senhor Nos dá Uma ordem Para nós Para executarmos Aquilo que é Segundo a sua vontade E nós Ficamos Poupando Alguém Nós colocamos Até a nossa mão Porque fulano É muito bom Porque o dinheiro É muito bom E nós esquecemos Que no altar Do Senhor Não se oferece Nada de Amalek Aleluia No altar Do Senhor Se oferece Os asmos Do Senhor É para exaltar E glorificar A Deus Com aquilo Que é puro Ao Senhor Aleluia O irmão Me ligou Outro dia Ele disse Assim Eu fui Injustiçado Diz Injustiçado Por que Irmão O meu pastor Me cortou Me mandou Embora E eu estou Sem salário Sem ajuda Da igreja O que aconteceu Irmão Pois é Irmão Aqui no meu Ministério É assim A ordem Vem E tem que ser Executada Mas irmão Eu conheço As pessoas Esse povo Já me ajudou Demais Esse povo O senhor Tem ideia Me ajudou Pagar Quatro Parcelas Do meu Carro Profetas Que são Comprados Com uma Cesta Básica Comprado Com um Dismo De alguém Sai Da igreja Por causa De uma Oferta Que recebe E desaparece Nunca mais Volta Dentro da Casa Do Senhor Para Poupar Alguém Que está No pecado E no erro Meus amados Irmãos Isso é Fazer Ação De Saúl E Deus Não está Atrás De Saúl Deus Está Atrás De um Homem Segundo Seu Coração Que Obedeça A sua Voz Que faça Segundo A sua Vontade Se é Para tratar Tem que Tratar Se é Pecado Você tem Que abraçar O pecador Mas o Pecado Tem que Ser Tratado Hoje nós estamos Vendo a Casa De Deus O povo De Deus Se misturando Trazendo Qualquer Tipo De louvor Diante do altar Da casa De Deus Sai uma Moda O crente Vai lá E compra O CD De um Indivíduo Que está Com a Vida Toda Podre Suja E vem Diante do altar De Deus Trazer Esse tipo De louvor Vem trazer A oferta Que foi Separada De Agag Minha irmã Deus pode Usar Tua vida Com a Simplicidade Pega Arpa Cristã Louva O nome Do Senhor Teu Deus Exalta O nome Do Senhor Aí você Pega Um CD Daquele Você não Sabe Se é uma Crente Evangélica Se é uma Prostituta Mas Fulana Canta Também E eu Estou Aqui Vivendo Essa Santidade E não Consigo Cantar Direito O que Está Acontecendo Meu Irmão Hoje Nós Estamos Vendo A Mistura Entrar Dentro Da Casa Do Senhor Por Por causa disso Pessoas De novela Que Faz Um Papel Que Não Vive A Igreja Ela É Autêntica A Igreja Não Tem Máscara A Igreja É A Noiva Do Senhor Quando Saia O Que Estão Por Aí Colocando A Sua Mão Onde Deus Quer Punir Abençoando Onde Deus Quer Tratar Aí A Gente Vê Essa Mistura Você Não Sabe Se A Pessoa Serve A Deus Com A Gente Onde que Serve Porque Nós Vivemos Uma Fé E Pregamos Uma Fé E Ensinamos A Palavra É Porque Canta Muito Bem Eu Não Posso Tocar Vamos Deixar Que A Palavra Fale Desse Altar Aqui Não Falta Palavra Com Certeza Não Falta Se Você Não Arruma rebelde não quer ouvir a voz do Senhor porque desse altar tem saído a palavra com certeza e se você vem trazer a oferta de agar Deus vai te rejeitar aleluia esta é a palavra do Senhor não cumpriu foi cortado jogado fora e não é pelo pastor, é pelo próprio Deus não se escandaliza não se daqui a pouco você vê alguma coisa acontecendo por aí a mão de Deus cuida e zela daqueles que são seus aí você olha um outro homem com um projeto lindo Deus chega até um jovem Gideão e diz rapaz você é um varão valoroso eu vou te usar eu vou te enviar pra você livrar o meu povo da mão dos midianitas eu eu sou o menor e Deus usa os menores meus irmãos aqueles que não são nada esses que Deus quer usar pediu algumas provas Deus deu a prova só que de repente o homem faz um projeto que traz trinta e dois mil pra peleja quando Deus olha aqui ele diz rapaz o teu projeto é até bom só que eu não vou na peleja com vocês com trinta e dois mil porque senão você vai dizer que foi a sua mão que venceu a guerra abre a Bíblia aí em Juízes 6 Juízes 6 eu vou parar dentro de 5 minutos irmãos eu espero que assim seja Juízes 6 14 aleluia quem encontrou diz amém o senhor então olhou para ele e disse vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas porventura não te enviei eu ou seja o senhor chama e envia e ele lhe disse ah meu senhor com que livrarei a Israel a minha família a mais pobre de Manassés e o menor da casa do meu pai e o senhor lhe diz portanto olha aqui atenta pra isso portanto eu hei de ser contigo tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem sabe o que Deus estava dizendo? rapaz faça segundo a minha vontade e eu vou ser contigo aleluia mas Gideão aparece agora com 32 mil vou vencer a guerra aleluia abre a Bíblia no capítulo 7 por favor 7 de Juízes eu encerro agora verso 1 então Jerubal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto a fonte de Arod de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte peloteiro de Moré no vale e disse o senhor a Gideão muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão a fim de que Israel não se glorie contra mim dizendo a minha mão me livrou sabe o que o senhor está dizendo para ele? o seu plano é até bom Gideão você está querendo ir lá e acabar logo com os inimigos só que se eu for dar esta vitória para vocês o nome que vai ser engrandecido é o seu e não o meu tudo que o senhor faz na nossa vida é para que o nosso nome muito menos apareça é o nome dele que tem que ser glorificado há uma grande vitória acontecendo não é por causa dos meus dotes é por causa da presença do senhor o teu plano pode ser pode ser até bom mas melhor é o plano de Deus a sua estratégia de batalha pode ser boa mas melhor é a vontade do nosso senhor alabalaios e se nós cumprimos segundo a sua vontade você pode ter certeza que nós vamos ouvir falar olha Samaria está incendiada pelo poder de Deus quem está lá? um simples diácono aleluia tem algum bacharel lá? tem algum professor de teologia lá? claro que você tem direito de estudar não é proibido isso mas eu estou dizendo na questão deste homem chamado como? quem? Felipe um simples diácono ele chega lá e vê a miséria daquele povo e diz eu não posso ficar com a boca fechada e ele começa a falar do nome do senhor e a cidade se incendeia com a glória de Deus o nome dele chegou depois o que chegou lá foi que Samaria estava alegre e cheia da glória de Deus analisa comigo aqui os nossos projetos e os nossos trabalhos será que não precisa mudar um pouquinho de rumo irmãos? eu confesso pessoalmente para os irmãos que desde que o senhor me deu esta palavra de senhor a gente faz tantos planos e muitas vezes a gente está trabalhando e batendo em ferro frio eu quero que este ano o senhor esteja na nossa frente e que os projetos sejam direcionados pelo senhor você fez plano este ano irmão? o seu plano pode ser muito bom mas ficará melhor se o senhor puder ser senhor desta sua questão se ele puder ter primazia nesse seu projeto você pode ter certeza que quando você for somar você vai dizer senhor bendito seja o nome do senhor ele tem que ter primazia da nossa vida porque se ele for senhor em tudo não tem como dar errado não tem como ter fracasso não tem como ter perdas porque eu nunca vi esse Deus perder uma batalha nós não encontramos na Bíblia Deus derrotado muito pelo contrário sempre ele foi vitorioso e se você colocar os seus projetos eu estou dizendo senhor os meus planos são muito bons mas eu estou entendendo que para ter vitória é o senhor que está na frente eu só vou agir se o senhor disser que sim se eu posso ir se eu devo fazer lembra de Davi Davi chegou em Ziclag viu a cidade posta fogo a mulher e as crianças levadas a cativa todo mundo uma desgraça uma miséria o povo 600 soldados começou a todo mundo chorar em alta voz perder o ânimo Davi foi consultar a Deus aleluia enquanto está todo mundo desanimado Davi vai consultar o senhor aí ele pergunta para Deus assim perseguirei eu esta tropa? alcançá-la aí o senhor lhe responde e te faz promessa persegue-a porque de certo alcançarás e tudo libertarás você quer vencer? ouça a voz do senhor você quer ter vitória neste negócio irmã? ouça o conselho da palavra você quer ter vitória irmão? ouça quando o pastor está pregando que a palavra não é dele a palavra é de Deus que muitas vezes ela vem contra os nossos sentimentos talvez você queria uma mensagem para sair pulando aqui mas o senhor está te dando as coordenadas para você dizer eu estou feliz porque foi Deus que venceu esta guerra eu conquistei porque Ele estava na frente toda a igreja em pé por favor